Alexandre. Boa noite, Chico. Oi, Alexandre. É... a minha dúvida é o seguinte. Uma situação espotética. Duas motos estão do mesmo ano. No caso específico tem uma GS 800 Adventure que eu estou olhando aqui. A moto, ela é 2017 e ela está com 10 mil quilômetros só. E uma outra, né, que ela estava com 35 mil quilômetros, né, também GS 800 Adventure. Nesse caso, né, supondo que as duas estejam com a manutenção, a de 10 mil, obviamente, né, quase não foi usado, vamos dizer. Sim. A moto é 2017. Você acha que é melhor pegar essa menos rodada, né, ou essa que está um pouquinho mais rodada que foi uma moto usada? Mais usada, né? O que você acha que é melhor, Chico? Dá uma luz pra nós aí. Um beijo. Um beijo, Alexandre. Eu fiz uma pergunta legítima. Eu fiz um vídeo. Parece ser uma pergunta banal, né, gente? Mas é uma pergunta legítima. Porque eu já fiz um vídeo alguns anos atrás falando de que moto menos rodada, em algumas situações, não são todas, pode não ser uma boa ideia. E moto mais rodada, e aí depende do quanto mais rodado. É moto saudável. Então, quem vai avaliar isso, Alexandre, é o seu mecânico. Ele vai avaliar. E eu vou explicar cada situação. E eu falei exatamente no vídeo, né, feito alguns anos atrás, eu vou repetir, não tem problema, porque é uma pergunta legítima e muitas pessoas ficam nesse impasse. Dando exemplo aí, duas motos, o mesmo modelo, pode ser até, pode ser o mesmo ano, o mesmo ano modelo, ou um ano modelo de diferença de um ano. Mas uma tem 35 mil quilômetros, a outra tem 10. Qual seria o ponto positivo de 10 mil quilômetros? Menos uso, em tese, menos desgaste das peças. E aí, por que eu coloco em tese? Porque moto, 2017, 2018, dependendo de como ela foi guardada, onde foi guardada, como foi guardada, ela pode ter suas peças de borracha, peças plásticas, se deteriorando. e principalmente a elétrica. Se a moto foi guardada no tempo, sob uma capa, e não foi usada, isso é um problema. Por exemplo, não é uma garagem fechada, é uma garagem aberta, toma chuva, essa chuva ela evapora, tem aquele mormaço, a capa faz um efeito estufa, e fica aquele bafo quente, aquele efeito estufa que está sempre na moto, chove, evapora, condensa, e isso, a parte elétrica da moto, e a moto parada, a moto sem uso, isso não é bom para a moto, não é bom para os componentes elétricos, as borrachas ressecam com o tempo, a falta de uso da moto, não é bom para a moto. Moto boa, é moto rodando. Então, dependendo, por isso que eu preciso criar um cenário, que não seja favorável, para você entender o quanto uma moto parada pode ser ruim. E uma moto parada também pode gerar, mesmo num local bem acondicionado, pode gerar também desgaste nas borrachas, porque borrachas, elas desgastam normalmente. Obviamente que em cinco anos não vai esfarelar, mas alguns itens podem sim perder sua capacidade química, ou capacidade elástica, ou o que quer que seja, sua composição. E borracha e plástico, às vezes, tem esses problemas, pelo simples fato da moto estar parada. E uma moto em movimento, ou seja, rodada, e no caso, 35 mil quilômetros para um ano da moto, cinco anos de uso, em tese, 35 mil quilômetros, é pouco rodado. É uma moto saudável. Por quê? A gente faz uma conta que, em média, o brasileiro roda, em média, 10 mil quilômetros por ano. Então, se você fizer a conta, a moto tem cinco anos, ela vai estar rodando aí 50 mil quilômetros, pouco mais de 50 mil quilômetros. Então, 35 mil quilômetros, a moto está bem rodada, está normal, não está muito rodada. E, em tese, moto rodando, é moto com manutenção sendo feita. Tudo em tese, né, gente? Eu não posso dizer é, porque depende do dono. Então, em tese, essa moto, ela está operando e ela está sendo feita a manutenção. O óleo é trocado, o fluido é trocado, a corrente é lubrificada, todos os componentes estão em movimento, estão em... É igual o corpo humano, né? É igual... A máquina, ela, em alguns casos, a gente pode fazer uma comparação com o corpo humano. Corpo parado adoece, moto parada também. Então, a gente fazendo essa correlação, e moto em movimento, corpo em movimento, é uma moto saudável, é um corpo saudável. Então, a gente precisa entender isso da mesma forma. Nem sempre uma moto pouco rodada, ela é melhor do que uma moto que tem uma rodagem adequada. Como eu falei, 35 mil quilômetros, uma moto de cinco anos, é uma moto bem utilizada e ela está em movimento. Então, não é regra, tudo depende. Então, qual é o papel da pessoa que quer comprar uma moto, que tem essas duas opções? Levar ao mecânico, qual profissional de mecânica de confiança, da sua confiança, para que ele possa avaliar as duas motos, de forma separada, obviamente, e esse profissional, ele vai dizer, olha, essa aqui, que rodou menos, está ótima, mas você vai ter que trocar coxinhas, vai ter que trocar borrachas, e vai dar 2x. Já essa aqui de 35 mil, cara, não tem nada para fazer. Nada. É pegar e rodar. Está lubrificada, está tudo certo, e aí você pondera. É o mesmo preço, uma 10 mil, eu vou gastar 2x. 35 mil, não vou gastar nada. E a moto está perfeita. Dependendo do que for 2x, por exemplo, uma moto de alto valor agregado, mais cara, 2x equivale a um kit de relação. Poxa, um kit de relação. Show de bola. É só um kit de relação? Coroa, corrente e pião? Ah, beleza. Então 10 mil quilômetros, eu só vou trocar um kit de relação? Está certo, está tudo certo. Então é melhor pagar, pegar de 10 mil quilômetros, se eu vou pagar 2x, mas vou ter uma moto muito menos rodada, 25 mil quilômetros a menos. Mas, se for um 2x equivalente à parte elétrica, a problemas de oxidação, e aí tem que fazer pintura, tem que fazer alguma parte de uma intervenção maior com elétrica e eletrônica, aí, amiguinhos, caiam fora. Vai para outra, porque isso aí vira uma bola de neve. Por isso que é importante uma avaliação técnica. E não avaliação com o curioso, com o vizinho, com o parente que entende. Tem que ser com o mecânico, experiente, que vai lhe dizer, olha, isso aqui vai virar uma bomba. Porque esse 2x que você vai gastar é um paliativo, porque a parte é eletroeletrônica, está oxidado, a placa oxidou, ficou muito tempo exposta, no tempo lá, evapora, vai, chove, ficou na capa. e isso vai dar zerda na placa, nessa placa aqui, de circuito. Às vezes acontece isso, tá, gente? E é caríssimo, você gasta 2x para resolver, para poder fazer a limpeza, para a mão de obra, mas pode colapsar depois. Então, eu estou criando alguns cenários que não existe um padrão para isso. Existe uma avaliação técnica feita pelo mecânico. Entendeu, Alexandre? Então, tudo depende da avaliação de um bom mecânico. Tchau, tchau, tchau.